A página de jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça está com uma novidade. Agora, as buscas trazem sugestões da pesquisa pronta. O STJ desenvolveu e adicionou à página de jurisprudência uma nova funcionalidade. Quando o usuário iniciar uma pesquisa sobre a jurisprudência do tribunal, o sistema vai mostrar uma lista com sugestões de pesquisas prontas relacionadas ao termo que ele está buscando. Se o usuário quiser, ele pode ignorar a lista e continuar a procura por acórdons normalmente. A pesquisa pronta é um serviço que mostra em tempo real a jurisprudência da corte sobre os temas mais relevantes para o meio jurídico e para a sociedade. A partir da identificação dos temas, são elaborados critérios de pesquisa para resgatar julgados atuais e que representam o entendimento do tribunal. A secretária de jurisprudência do STJ, Bárbara Brito, explica que a ideia de disponibilizar os critérios de pesquisa como sugestões para os usuários surgiu da necessidade de simplificar o acesso à jurisprudência do tribunal. A gente sempre está buscando formas de facilitar essa pesquisa, porque a gente percebe a importância das decisões do STJ na vida do cidadão e a dificuldade, muitas vezes, das pessoas encontrarem essas decisões. Então, essa foi uma forma que a gente encontrou também de facilitar essa pesquisa do usuário e a busca pelos acórdons do STJ. Obrigado. Obrigado. Obrigado.